Vamos começar uma partida de futebol, essa é a Letícia, vai começar com os vermelhos jogando contra os pretos, vamos lá, essa sou eu, tem que ter emoção, vai! 1 a 0 para a Letícia, vamos lá, ela é boa nisso, gente! Não pode mexer com a bola, mas tudo bem, ela não vai muito na regra, nunca vi ninguém mexer com a bola no meio do futebol! 2 a 0! Ó, placar, vendo né? 2, marquei! Nós vamos até 5 e aí a gente vira o campo. 2 a 1, esqueci de vibrar! Nem vibra, né? 2 a 2! Ó, 2 a 2! Esse é o placar, tem que marcar o placar! Será que não fica de ponta cabeça lá? 5... 3... Não sei! Não sei! Será que vai ficar de ponta cabeça? Não sei! A gente não sabe, a gente tá fazendo um teste! 3 a 2! Eu tô com 3, ela tá com 2, minha gente! Vamos lá! Quem está patrocinando esse jogo é um... Quem tá patrocinando? Os patrocinadores vão pagar um milhão por esse jogo! Cada jogador tem um milhão! Olha! O vizinho aqui deve estar perguntando, que creco é esse fazendo barulho? Não joga meia-noite! Se não os vizinhos vão achar que você tá... 3 a 3! Empate! Empate técnico! Não, empate! Vamos lá! Deixa eu mirar bem no jogador 8! Vai! 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... A gente tá treinando até o dia das crianças! Tem que jogar no ângulo, né? Cinco! Ela ganhou o primeiro tempo! Vamos virar... Vamos virar... Aqui, mais ou menos. Qualquer coisa eu... Deu certo. Tá bom, vamos lá. É, porque tem um segundo tempo, tem um tempinho, né, gente? Mas vamos lá. Deu certo? Parece que tá mais pra cá, não dá pra ver o gol. Então, eu perdi, eu começo, então. Ah, eu gosto desse lado. Gosto desse lado do campo, porque eu não sei, mas eu consigo fazer golinho. Sei lá, parece que entra mais fácil. Quem sabe, né? Agora a estratégia é ganhar. A gente tá jogando pra ver quem lava a louça, viu? Como se a louça fosse grande. Só tem dois pratos, duas colheres, dois talheres. Quem perder vai lavar a louça, eu acho que eu vou ter que lavar a louça. Ela é boa no futebol. Ai, viu? Perna de pau. Cara no gol. Ah, um! Consegui um! Olha o placar. Eu perdi de cinco. É, eu sonhei. É. Ah! Olha, de graça. De graça. Dois a zero. Se eu ganhar essa segunda partida, vai ter melhor de três. Vai pros pênaltis. Ai, assim nem vai, né? Ainda nem pra jogar não tem espaço. Dois a um. Tem que mostrar o placar. A bolinha sai daqui. Ah! Buba. Vai. Tem essa, né? Oxi. Acontece. Os melhores jogadores, eles dão umas... Ai, galera. Tá duro esse jogo, hein? Esse jogo vai ser passado no... Ó, um pouquinho pra frente pra tirar. Ai. Não! Vai fazer gol! Um pouquinho pra frente pra tirar. Entrou e saiu e saiu e não vale. Não, sai que aconteceu. O que que eu... Bateu lá? Foi de assim, ó. Cadê a bolinha? Foi de assim? Foi de assim. Ai, quase. Com a cara no gol, eu não consigo fazer. Olha. Agora vai. Ah! Três a um. Mostra o placar E se esse placar estiver de ponta cabeça? Vou mostrar assim também Eu não sei É um teste A gente ia fazer os bichinhos jogando Mas não dá Eu tinha que fazer a animação Eu falei, vamos jogar É mais emocionante Ah, mas tem que sair Tem um passarinho ali fora Espiculando O que a gente está fazendo Tem que estar na beira da janela Ah, mas tem um gol Muito louco Que a gente faz de longe Não vai sair não desse, já saiu o seu Mas não entra nem com rezo Agora vai entrar Agora entra Ainda demorou Que coisa Quanto? Falta um Falta um só Gente, esse vai para os pênaltis Esse vai para os pênaltis Ops Tem que mirar Não consigo mirar do outro lado A gente colocou em uma posição Que só dá para jogar de um lado Ah, gol Bonito Lindo Cinco Você ganhou uma vez Você ganhou outra Vamos dar o lado agora Agora você fica aí E eu vou para cá Para você Ficar em uma melhor posição Vai Agora a gente mudou Foi a bancadinha É, agora eu sou desse lado Ah, gente Rodou? Não, né? Vai Continua Ó, cinco a um Ela ganhou de cinco a três Eu ganhei dela de cinco a um Vamos começar agora Vamos lá Começa Ah, mas é ruim Tá ruim, macho Quase Vamos lá Eu chamo aquele azulzinho ali Aquele goleiro azul de Buzz Lightyear Ele é mais fácil de fazer Eu não sei porquê Ah, consegui Placar Um a zero Vai Colocou aí? Pode começar Uma vez eu era boa, né? Esse negócio era da minha infância Aí a hora que eu vi lá no shopping Que a gente foi lá no shopping Essa semana Ai, que lindo Vinha conversando 2 a zero Placar 2 a zero Será que tá na linha certa? Vai 2 a zero Aí eu nem titubeei A hora que eu vi de longe Eu falei Ah, não Vou comprar Bem louca assim Aí ela falou Compra, mãe Compra Pelo menos você vai ficar brincando Com as molecadas Ai, 2 a 1 Eeeh Tamo Tamo ajudando pra ver quem vai lavar a louça Isso é que é vontade, né? Lavar a louça É a louça da janta, né? A gente nem fez janta ainda. Três a um. Gostou da risada macabra? Esse joguinho, a gente fazia numa tábua e pregava nessa posição, assim. Botava os preguinhos, assim. E era nesse tamanho mesmo. A gente jogava na Rua do Lazer, lá em São Paulo. Todo mundo tinha um desses. Na Rua. Todo mundo queria jogar. A gente joga com moeda de dez centavos. A de cinco é maior, né? A de cinco é maior. Para muito leque. Cinco. Ganhei, filha. Filha querida. Não, é quatro. Vai. Flacar quatro a um. Tô até emocionada. Ai, quase. Não, esse... Calma aí. A gente combinou que não seria gol desse jeito, tá, gente? Tem que entrar e ficar. Tem que entrar e ficar lá dentro. Se bater e voltar, não é gol também. Tem que cair no buraco. Aí a gente vai até a primeira linha e joga. No jogo normal. É aqui, né? Eu tô jogando aqui, né? É, acabou o jogo, né? Ó. Acabou, gente. Gostaram? Dá um joinha. Se inscreve no canal. Esse jogo, olha aqui, ó. Que bonitinho, gente. É uma gracinha. Eu não sei o nome da loja, não vou fazer aqui propaganda da loja, mas é o seguinte. Pra família, eu acho que é gostoso, né? Uma coisa nova, né? Um brinquedo simples é só colocar uma tábua. Aqui tá bem produzidinho, porque foi produzido por uma fabricinha. Mas dá pra colocar numa tabinha normal, que era o caso. Colocar os jogadores. Tem que ser nessa posição, ó. Vai na bolinha. Na bolinha central, nessa bolinha. E jogadores aqui, ó. Com a posição aqui. Porque quando a bolinha bate aqui, hein? Bate aqui, assim. Ela vem aqui, ó. E esses são os... Os... Ela faz essa posição, assim, ó. Tá? Então, fica jogando redondado, ó. Aí não tem erro. Só fazer nessa posição, marcando mais ou menos os espaços, assim, ó. Duas moedas, tá? Pra lá, pra cá. Dos jogadores. Aqui deve ter... Quantos centímetros, filho? São... Não. São 15. São 10, 20, 30. Os 45 centímetros. Mais ou menos 45 centímetros. Não são 5 centímetros. Tá? Mas quem quiser, eu vejo depois. Aí eu coloco lá. Aí... Bota aqui embaixo. Se inscreve no canal. Beijinho pra vocês. Bom dia das crianças pra vocês, tá? Divirtam-se.